Olá, meu povo! Meu povo lindo, tudo bem? Meus abençoados, deixa eu fazer mais um videozinho do meu dia a dia, da minha feirinha, feirinha da semana, olha só, uma bandeja de cenoura para fazer aquela sopinha no final do dia, que já se encontra aqui na minha região meia fria. R$ 2,00 essa bandejinha de cenoura, até que vem bastante, hein? R$ 3,00, R$ 3,00, R$ 6,00, sete cenoura, bem fresquinha. Também uma bandeja daquela pimenta de cheiro deliciosa para pôr na mistureba ou até mesmo fazer refogadinha também R$ 2,00. Olha só que grandona, bem no capricho, fresquinha também. Também dois pacotes, não sei se é um meio quilo de batata Que já na feira livre está tudo assim embalada Não nada para a gente estar pegando com a mão Escolhendo aquilo que você quer Aí está aqui também dois reais cada pacote de batata Aquelas batatas para fazer assada Uma abobrinha daquelas de pescoço também dois reais Achei bem carinha, mas essa abóbora ela é mesmo carinha Uma bandeja também de quiabo Também está bem fresquinha, também dois reais Que isso aqui estava bem caro Mas eu já fui no final da feira, né meu povo? E como a feira está bem reduzida Então achei um pouco mais em conta Dois reais Aqui também um pacote de tomate A tomate também está bem firme Bem firme, olha só Também dois reais Um pedaço de abóbora para me fazer aquele suflê de abóbora Maravilhoso também não estava muito barato Paguei três e noventa nesta banda Apesar que tem, é bem grandinha Para umas duas, talvez até três vezes de legumes Também três cebolas Também a cebola está bem cara na feira, livre Dois reais Dois reais não Três reais paguei nessas três cebolas Ou seja, um real cada uma Aqui também tem uma bandeja de abóbora Outro tipo de abóbora Diferente desta daqui Também paguei dois reais nesta bandeja E bem fresquinha também Comprei também uma dúzia de banana Banana bem firme Está bem firme, bem fresca também Paguei cinco reais nesta dúzia de banana Comprei também uma dúzia de mexerica Faz ano que eu não experimentava mexerica Mesmo porque agora começa a aparecer, né? Olha só Uma dúzia, paguei cinco reais Também fresquinha Comprei também uma dúzia de laranja Aquelas laranjas bem suculentas Quando vocês foram comprar laranja Veja essas cores meia ferrujada E a casca brilhosa Que é as mais suculentas E também as mais docinhas Para mim fazer aquele suquinho Com aquela acerola congelada Que eu congelei Lembra? Pois então Comprei também Dois abacates gigantes Olha só que abacatão, hein? Que maravilha Fresquinho também Para mim fazer quando madurecer Aquele processo de congelamento Olha só Também fresquinho, nada machucado Dois reais cada um Então aqui foi quatro reais Achei bem barato o abacato Porque o abacato está caro Bom, isso foi a minha feirinha livre Ok? Aí por fora comprei Fui no mercadinho lá Até a próxima feira E comprei um quilo de farinha Para mim fazer aquele pão Maravilhoso Mas só que o meu pão A minha próxima receita Vai ser pão de hambúrguer Olha que maravilha A próxima receita de pão, né? Vai ser pão de hambúrguer Então, meus abençoados Isso aqui foi a minha feira livre Minha feirinha da semana De misturinha Ok? Não podemos desbanjar E também não podemos comprar nada Para se estragar Certo? Espero que vocês venham Curtir esse vídeo Ok? Que vocês Comentem E até o próximo vídeo Assim querendo O nosso grandioso Deus Não vou aparecer nesse vídeo Porque estou aqui Com os meus cabelos em pé De tanto vento que está ventando Certo? E Eu vim tomando o vento na rua, né? Tudo bem Os cabelos estão todos em pé aqui Que Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos E eu vou поряд Eu vou Constitution béщее